E nós voltamos a falar sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Nesse segundo dia de viagem, a presidenta foi conhecer o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff assinou atos de cooperação na área educacional entre a instituição e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica NITA, de São José dos Campos, e enviou a parceria. A sede do governo do estado de Massachusetts, Dilma Rousseff, foi recebida por crianças brasileiras que vivem em Boston. Dezenas de brasileiros que moram na cidade também foram homenagear a presidenta. Dilma Rousseff se reuniu com o governador do estado, Deval Patrick, e visitou o Brasil no ano passado, dando início a uma missão comercial. Em 2011, as exportações brasileiras para o estado de Massachusetts alcançaram 130 milhões de dólares, e as importações passaram dos 450 milhões. Mas o interesse do governo brasileiro na região não é apenas comercial. Em Boston, existem universidades renomadas, e o Brasil quer ampliar o número de bolsistas do programa Ciência Sem Fronteiras. Na Universidade de Harvard, estudam oito brasileiros financiados pelo programa. Outros um estão no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O programa Ciência Sem Fronteiras vai conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação. O programa tem o objetivo de investir na formação de pessoal altamente publicado, nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento. Ricardo Carandina, de Boston, nos Estados Unidos, para a NBR. E a presidenta Dilma Rousseff embarca esta noite de volta para o Brasil, onde deve chegar amanhã pela manhã. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita oficial da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto